Quem quer tentar 3 mais 3? 3 mais 3? Sério? Como é que é? Que tipo de escola é essa, afinal? É o tipo de escola onde os alunos não podem falar sem permissão. Tudo bem, mas todo mundo sabe que é 6. Ninguém nessa sala de aula fala, a não ser que seja chamado. Está bem? Todo mundo entendeu isso? Sim, senhor! Ótimo. Mary, pode levantar, por favor? Levante-se. Vamos, querida. Essas perguntas são pra você porque está avançada. Quanto é 9 mais 8? 17. Certo? É, é isso aí. Muito bem. Quanto é 15 mais 17? 32. É, está... está correto. Tudo bem. E quanto é 57 mais 125? 192. 192. É? Pode me dizer... Quanto é... Quanto é 57 vezes 135? Tudo bem. Quem pode me dizer... Quem pode me dizer... Quanto é 4? 7.695. A raiz quadrada é 87,7. E alguns quebrados. Mais quem pode me dizer... A raiz quadrada é 24. Quanto é 55 vezes...